Esta semana com a Gabriela Olmos, estamos aguardando a sua participação, mande sugestões, fotos e vídeos por e-mail. Converse com a gente também pela nossa página no Facebook. Vamos agora direto às estradas que servem a nossa região, nós temos imagens do sistema Ayanguera-Bandeirantes, você vê aí o quilômetro 103 da Ayanguera, ali no entroncamento entre a Via Ayanguera e a Rodovia Dom Pedro I. Situação relativamente tranquila para este horário neste trecho. Agora o quilômetro 148 da Rodovia Ayanguera, aí bem sossegado para o motorista, o quadro de normalidade, portanto não há dificuldades para o condutor que se dirige entre a capital e o interior, pelo menos neste trecho. Agora aí a aproximação a capital paulista pela Rodovia Ayanguera, quilômetro 13, situação também confortável para o condutor. A visibilidade é considerada boa em toda a malha viária regional. Neste trecho aí o motorista diminui a velocidade, chega a reduzir bastante e até pisa no freio. Quilômetro 10 da Ayanguera, aproximação a capital paulista. Rodovia dos Bandeirantes, chegada a capital paulista também movimentada, mas sem maiores problemas para os condutores. Nós temos também imagens do corredor Dom Pedro I, que são geradas pela concessionária Rota das Bandeiras. Nesse trecho aí do corredor Dom Pedro a situação é tranquila, condutores desenvolvem boa velocidade, sem pontos de lentidão à frente. Daqui a pouco outra panorâmica das estradas para você, agora chegou a hora da gente ver o que tem as manchetes dos jornais de hoje. Metro Campinas, Sanasa pegará empréstimo de 280 milhões de reais. Correio Popular, Brinco, Justiça cancela leilão e negociação volta a estaca zero. Folha de São Paulo, governo registra o primeiro déficit nas contas desde 1997. E o Estado de São Paulo, exploração de petróleo cairá ao mínimo, afirma Graça. O dono de uma loja de veículos em Piracicaba foi libertado depois de ficar 15 horas nas mãos de sequestradores. Quem tem as informações é a repórter Lucimeire Ramalho. Bom dia, Lucimeire. Bom dia, Sena. O carro do empresário, que é dono de uma loja de veículos importados em Piracicaba, foi encontrado por volta das 5 horas da tarde, próximo à favela do Cantagalo, no município. A vítima já tinha sido liberada antes, um pouquinho mais cedo, por volta das 2 da tarde. Segundo a polícia, o empresário, que tem cerca de 50 anos, foi levado por dois criminosos, por volta das 9 horas da noite de quarta-feira, quando chegava no condomínio onde mora. Um parente da vítima afirmou que o resgate foi pago aos sequestradores. Dentro do porta-malas do veículo, foi encontrado um recibo de saque no valor de 5 mil reais, que pode ter sido do pagamento do resgate. A Delegacia de Investigações Gerais de Piracicaba vai investigar o caso e não quis fornecer nenhuma informação sobre as investigações. Com você, Sena. Ok, Lucimeire, obrigado. O sequestro relâmpago, um crime que desafia as autoridades policiais, deixa a população, os clientes bancários apavorados e, por enquanto, as instituições financeiras, ficam em silêncio, não resolvem, não melhoram a segurança. Aquelas câmeras que são instaladas nos caixas eletrônicos não são monitoradas online, em tempo real, para que possa, de maneira efetiva, avisar a polícia para tentar coibir esse tipo de crime. E os policiais identificaram o homem suspeito de ter assassinado duas pessoas durante um assalto há duas semanas em Indaiatuba. Ivan Ferreira de Santana, de 35 anos, que aparece nesta foto, é o principal suspeito de ter matado o idoso de 74 anos e o funcionário dele com golpes de marreta. A polícia chegou até ele depois de ouvir 15 testemunhas. A mulher do comerciante também ficou ferida. Ela contou à polícia que o criminoso levou cerca de 30 mil reais que estavam no galpão. A gente obteve uma foto atual dele, levou até a vítima, que é o Ivan Ferreira de Santana, foi imediatamente reconhecido pela vítima como um rapaz que adentrou na casa dela lá no dia 13 de janeiro, anunciou o roubo e depois deu os golpes de marretada. Dois cheques no valor total de 130 mil reais também ajudaram a polícia a esclarecer o crime. Eles foram roubados do idoso e depositados numa conta bancária de uma agência em Minas Gerais. Um deles estava em nome de Jéssica Lucas dos Santos, que é a mulher do suspeito. O delegado que investiga o caso disse que Jéssica saiu de Indaiatuba um dia depois do crime. Ela já tem passagem por furto. A polícia quer saber agora se ela tem participação nos assassinatos. A prisão dela se faz necessária para esclarecimento do cabal dos fatos, para saber se exatamente ela simplesmente não tem nenhum envolvimento. Então a prisão temporária dos dois está sendo pedida por mim. A gente aguarda aí a decisão do Poder Judiciário. Outra evidência que aproxima o casal da autoria das mortes é esta bicicleta. Ela foi encontrada ao lado do galpão onde os corpos estavam. A questão é que esses familiares reconheceram essa bicicleta como sendo da esposa do autor e que estava usando a bicicleta poucos dias antes dos fatos. Além de ser investigado por duplo homicídio, Ivan Ferreira de Santana é suspeito de ter assassinado um outro homem em 2007. Na época a vítima foi encontrada esfaqueada. O autor roubou cerca de 18 mil reais. Começo de ano com um velho problema. Em Campinas acaba afetando muita gente. É a falta de medicamentos no sistema público de saúde. Em alguns postos certos remédios não são encontrados há quase três meses. A receita de medicamentos do aposentado é grande. Ele toma sete comprimidos por dia. Remédios para o controle da tireoide, diabetes e pressão arterial. Dessa lista, dois, o losartana e o bezilato de anlodipino, que são para hipertensão, estão em falta na rede. Ele já foi três vezes no posto de saúde do bairro e nada. Me informaram que só tinha que comprar. Se eu quisesse tomar o remédio eu tinha que comprar. Porque não tem no posto, não tem. O aposentado chegou a ligar em outros postos de saúde sem sucesso. Por isso, fez duas queixas na ouvidoria da prefeitura. Falaram para mim que dentro de um mês ia mandar uma carta para mim com a resposta. Até hoje não veio nada, não recebi nada. Segundo a Secretaria de Saúde de Campinas, 160 medicamentos são distribuídos de graça nos postos. Desses, 24 estão em falta. Essas duas mulheres saem do posto de saúde com parte dos remédios prescritos pelo médico. Dois deles elas não conseguiram. Já este homem mostra a pomada que teve que comprar para poder fazer o curativo no pé. Como não havia o medicamento, gastou 15 reais no creme para ter o ferimento tratado no posto. Eu tenho que comprar aqui, então preço aqui, ó. E outra, não tem remédio de pressão. Tem um monte de remédio faltando. Complexo B. Você vem aí com a receita, o médico dá a receita, mas não tem. A Secretaria de Saúde informou que o fornecimento dos remédios que estão em falta deve ser normalizado em breve. Ressaltou ainda que no site da Prefeitura há informações sobre os medicamentos que estão disponíveis nos centros de saúde da cidade. A gente só não sabe por que que os políticos, às vezes, desenvolvem alguns programas. Vai lá, corta a fita, bate palma e fala, ó, vamos distribuir remédio de graça nas farmácias, nos postos. Aí todo mundo fica feliz. Depois não dá conta de conseguir distribuir efetivamente esse medicamento. Acaba frustrando, né? O cidadão, o eleitor, enfim, todo mundo. Veja daqui a pouco, o aeroporto de Viracopos, em Campinas, é eleito o melhor terminal aéreo do país em 2014. A gente volta já, não saia daí.